Bom amigos do Portal 7 Segundos, hoje estamos aqui para falar de mais uma palestra de grande sucesso que vai acontecer aqui em Arapiraca. Para explicar melhor esse evento, vamos falar com o Gustavo Freire. Gustavo, quando é que vai acontecer essa palestra e quem será o palestrante da vez? Boa tarde pessoal, boa tarde Jonatas Pedro, pessoal do 7 Segundos. E o palestrante vai ser o Teunes Marinho, que é ex-diretor e ex-presidente da Bayer. A Polímeros, a Bayer, que é um multinacional alemã, todo mundo conhece, eu imagino. E a palestra vai ser realizada na sala de cinema do Cine System, nesta quinta-feira, dia 28 de julho, às 9 horas da manhã. Se você quiser fazer a sua inscrição da palestra, você deve acessar o site www.doit.com.br barra PTM Arapiraca. E aí, Doit é uma palavra, assim, diferente, né? A gente tem que explicar como é que se escreve Doit. Então, é D de Dado, O de Orca, I de Itália, T de Tatu, Y, .com.br, barra PTM Arapiraca. Me diz uma coisa, as pessoas só podem, então, fazer a inscrição através desse site que você está passando para a gente, é isso? Ok. Então, a plataforma principal fica nesse site do Doit, doit.com.br barra PTM Arapiraca. Mas, se você não conseguir, você pode entrar em contato comigo no 991-33-3911, mais uma vez, 991-33-3911, ou também através do site da ABRH Alagoas, que é abrhalagoas.com.br, ou, se você preferir, redes sociais, também tem a minha página, Gustavo Freire, é só acessar a minha página, ou também você pode acessar a página da ABRH Alagoas, lá no Facebook. Eu quero agradecer, já de atemão, todos os patrocinadores, inclusive os Sete Segundos para esse espaço. Os nossos apoiadores e patrocinadores são o Cine System, Arapiraca Garden Shopping, Associação Comercial de Maceió, o SESI, a Araforros, a Análise e Acessoria Contábil, Marcos Delizzi, Consultoria em Gestão da Qualidade e Gestão da Excelência. E é isso, faço o convite aí para todo mundo para participar da palestra. É um valor simbólico para trazer, a gente conseguiu trazer o Teunes Marinho, que é o palestrante, e foi um valor bem interessante, o valor da inscrição é R$ 30,00 para profissionais e empreendedores, R$ 15,00 para estudantes e R$ 20,00 para os associados da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Se não conseguir, pode entrar em contato comigo no 9133-3911. E eu vejo que é uma grande oportunidade para a gente que está aqui em Arapiraca de aprender com um profissional, com um executivo que chegou ao topo do Everest nas organizações, dentro de uma multinacional. Então, é um executivo que vem trazer um conhecimento a nível mundial, não é só nível local, o Brasil. Ele passou muito tempo na Alemanha também, então é uma grande oportunidade para a gente aprender com ele, o que ele vem passar para a gente. Depois da palestra, Jonathan, desculpa, ele vai também autografar o livro dele. Então, quem estiver presente na palestra e quiser adquirir o livro dele, ele está lançando um livro chamado Pensar Alto, Sonhar Grande. Desculpa, Sonhar Alto, Pensar Grande. Eu troquei aqui, Sonhar Alto, Pensar Grande. E depois da palestra, ele vai estar autografando o livro dele também. Uma dúvida. As pessoas podem perguntar, qual o público? É para todo mundo? É só para quem é empresário? Isso. Na verdade, o Teunes foi diretor de Recursos Humanos da Baia também, durante sete anos. Então, para os profissionais que gostam de trabalhar essa área de gestão de pessoas, é uma boa oportunidade também de se atualizar. Mas ele também foi presidente da Baia durante muito tempo. Então, a palestra vale também para os líderes, os grandes líderes das organizações, vale também para empresários. Hoje, o Teunes é conselheiro de grandes multinacionais no Brasil. Então, o público varia desde os executivos, dos grandes executivos das empresas, até média gerência e lideranças. E também estudantes dessas áreas, administração, psicologia, área de gestão de pessoas. Todo mundo é bem-vindo para aprender um pouco com o Teunes Marinho.